A corrida aos postos de combustíveis de Pato Branco começou a noite passada, formando-se filas nas bombas de combustíveis. Existem 26 postos em Pato Branco e não se exclui a possibilidade de que os estoques acabem em alguns. Mas, se isso ocorrer, não deverá ser por falta de combustível, mas porque os estoques estavam mesmo baixos nos reservatórios dos postos. Marcos Carvalho, gerente do posto Tigrão em Pato Branco, disse que a distribuidora está garantindo os embarques dos pedidos feitos hoje. O desabastecimento acaba acontecendo em alguns pontos, em razão dessa especulação toda, de um fluxo muito grande de pessoas no posto. Esse aumento da demanda mesmo. Exatamente. Ocorre naturalmente esse aumento da demanda. Mas a gente não vê assim que vai faltar, não. Os pedidos estão sendo carregados na base e a nossa intenção é que não falte mesmo. Por enquanto, não há evidências que possam comprovar o risco de um real desabastecimento de combustíveis no estado do Paraná. O comportamento dos consumidores, no entanto, está gerando fila nos postos de combustíveis. E o governo do estado está monitorando o abastecimento em todo o Paraná. E confirma que não há evidências de desabastecimento neste momento. O tenente-coronel Gerson Zó, que é assessor regional da Casa Civil, destacou que o governo está monitorando a situação e não há risco iminente de problemas com a reposição dos estoques nos postos. O que nós temos é, por enquanto, informações preliminares a respeito do movimento e que o governo do estado está acompanhando todas essas informações com a sua estrutura de inteligência. E acreditamos que, se houver alguma evolução quanto ao desabastecimento, ou eventual desabastecimento, certamente o governo do estado tomará algumas medidas necessárias para que os efeitos disso não sejam tão ruins quanto nós já vimos em outras oportunidades. Mas o que nós pedimos, então, é que a população tenha calma, paciência necessária, principalmente postos de combustível, supermercados, gêneros de primeiras necessidades, que, por enquanto, não temos informação nenhuma a respeito disso. E, como eu disse, nós aguardamos, então, a evolução desse movimento, que a gente espera também que esteja sendo desenvolvido de uma forma mais consciente e que não venha prejudicar a grande maioria da população.